É o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a norte, é a morte, é o laço, é o sol Peruba do campo, é o novo da madeira Canga, candeia, é uma tita pereira Madeira do vento, tem o dar de manceira Do mistério profundo, eu queira, não queira É o vento, ventando, é o fim da ladeira É a vida, é o baú, é o estado da caminheira É a chuva, chovendo, é conversa em ribeira Das águas de mar, sou eu fim da canseira É o pé, é o chão, é a marcha estradeira Passarinho na mão, vidrada de adeira Uma ave no céu, uma ave no chão Um legado na fonte, um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto, o desgosto, é um pouco sozinho É um estrépé, é um trevo, é uma ponta, é um ponto É um tingo pingando, uma conta, é um conto É um peixe, é um gesto, uma prata brilhando É a luz da manhã, o tijolo gigante É a lenha, é o dia, é o fim da picada A garrafa de cana, a estilação na estrada É o projeto da caça, é o corpo na cama É um carro, é um isado, é a lama, é a lama É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rama É um resto do mar, tô na luz da maia São as águas do mar, são fechando o verão A pureza de vida no tem coração Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Você abusou Tira o partido de mim, abusou Tira o partido de mim, abusou Tira o partido de mim, abusou Você abusou Tira o partido de mim, abusou Tira o partido de mim, abusou Tira o partido de mim, abusou E me perdoe se eu insisto neste tema Mas não sei fazer poema ou canção Que fale de outra coisa que não seja amor Do quadradismo dos meus versos Vai de contra os intelectos Que não ouça o coração como expressão Você abusou Tira o partido de mim, 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 abusou O chão Terrompardido De mim O chão Terrompardido De mim O chão